O Goiô e a Liga dos Extraordinários Super Amigos Ah, o espaço sideral, cheio de mistérios O que é isso? Parece um meteorito Uau, demais! Parece que temos um visitante É um alien raivoso? Ei, você veio em Missão de Paz, certo? Essa não! O Fred tem razão, precisamos de ajuda Isso, isso! Isso! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau É isso aí. Fantástico! Tchau! Tchau, tchau, pequenos aliens. Vocês conseguiram. Vocês foram super corajosos. São um super time. Não, esperem, quero dizer... Vocês são realmente um verdadeiro grupo de... Não, eu tenho uma ideia melhor. Vocês são super amigos que... Não. Ah, entendi. Vocês são a Liga dos Extraordinários Super Amigos. Tchau. 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 O especial de dia das bruxas do Pocoyo e seus amigos Olha! Aí estão Pato e Pocoyo! Olá, amigos! O que estão fazendo neste lugar? Doces ou travessuras! Ah, entendi! Estão brincando de doces ou travessuras e vão entrar nesta casa mal-assombrada para pedir doces! Ah, entendi! Estão brincando de doces ou travessuras! Pato! Pocoyo! Vocês têm razão! Se vocês querem ganhar doces, precisam ser valentes! É isso aí! Muito valente, Pato! Ah! Isso é muito... aconchegante! E agora? O que fazemos? Doces ou travessuras! Entendi! Entrar e procurar doces! Acho que o Pato tem razão! O melhor é dar meia volta e ir embora! Medo! 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 Está insinuando que estamos com medo? Muito bem, Pato! Muito valente! Agora peguem um desses doces e saiam daí! Aterrorizante! É melhor darmos uma olhada! É melhor darmos uma olhada! O Pato, sobe! Isso, Pato! Sobe! O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima! O que é isso? Minha nossa! Um corvo! Ah! Que medo! Soninho! Ah! Claro que era a Soninho! Está vendo, Pato? Não tinha por que ter medo! Parece que o Pato prefere seguir sozinho! Venha, Pato! Não tem por que ficar chateado! É dia das bruxas! É normal tomar um ou outro susto, ainda por cima em uma casa tão... tenebrosa como esta! O que foi, Pato? Olha! Um elevador! E parece que alguém vai descer! Ah! É a Ellie, a Nina, a Loula e o Roberto! Pato! Espera! Não vai embora! Pato! Posso te explicar! Essa não! Um fantasma! Ah! Pato! Pato! Fique calmo! Com certeza existe uma explicação lógica! Venha! O melhor agora é tomar um banho para relaxar! Isso mesmo! A água quente lhe fará muito bem! Ah, polvo, era você? Pato, espera! Pato! Ah não, o fantasma de novo! Ah, é a Sonequita! Sonequita! Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação! No final, eram todos nossos amigos disfarçados! Pato! Pato! Atrás de você! São... são fantasmas de verdade! E... e parecem amistosos! Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo, todos a conhecem É a divertida casa do terror Do terror Do terror Do terror Do terror Aonde os fantasmas são seus amigos Venha pra casa do terror Aonde ficam os monstros nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá, vai ter muita diversão Vem com a fantasia e traga muitos doces Para a divertida casa do terror Do terror Do terror Do terror Do terror Até os esqueletos dançarão contigo Tigo 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 Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! 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 Olá, pessoal! Oi! A lagarta e a Soninho também vieram! Excelente! Opa! Minha nossa! É muito divertido brincar na neve! Guerra de bolas de neve! Muito bem! Vamos brincar com a bola! Ótima ideia, Pocoyo! Vamos brincar com a bola! Vamos brincar na neve! Minha nossa, Pato! Você é um verdadeiro craque! É minha! É minha! A Ellie tem razão! Vocês não precisam ficar bravos! Bem, pelo menos eles já são amigos novamente! Essa não! Ora, por favor, parem com isso! Vocês não precisam brigar! É minha! Vamos lá! É Natal! É momento de compartilhar! Vamos lá, pessoal! A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço! Pato! Pato! Vamos lá! Se abracem! Só um abraço! Por favor! Vamos, Pocoyo! Diga algo legal para o pato! É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie! Parece que a Ellie teve uma ideia! Um conto? Muito bem, Ellie! Bop, 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 bop! Um conto de Natal Essa é a história do Sr. Scrooge, um velho e avarento credor de coração frio que apenas se importava com seu dinheiro. Passava muitas horas sozinho, contando suas moedas cada vez mais amargo e distante. O Sr. Scrooge desprezava a todos. As pessoas na rua fugiam diante de sua presença. E ninguém ousava conversar ou bater na porta dele. O velho Scrooge odiava tudo, mas ele detestava o Natal ainda mais. Isso é um imenso desperdício de tempo! E especialmente dinheiro! Solitário, alimentando seu rancor e sua raiva. Ele não permitia que o espírito natalino entrasse pela porta do seu escritório. Ah, maldição! Em uma noite fria de Natal, enquanto o Sr. Scrooge dormia isolado em sua casa, sem vida, ele recebeu a visita do fantasma do seu antigo sócio. Sr. Marley. O Sr. Marley revelou o terrível destino que teve, amaldiçoado a vagar pela terra por conta da ganância que reinou em sua vida. E anunciou que três fantasmas visitariam o Sr. Scrooge nas próximas três noites. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Primeiro veio o fantasma do Natal passado, que fez o velho Scrooge relembrar as memórias de sua infância. Na noite seguinte, o fantasma do Natal presente apareceu e mostrou a ele as misérias de sua vida atual, isolado e odiado por todos por conta de sua ganância. Na terceira noite veio o fantasma do Natal futuro, que mostrou o terrível destino que o aguardava caso ele não mudasse sua atitude. O Sr. Scrooge acordou assustado do que parecia ser um pesadelo. Mas ele se sentia aliviado, pois alguma coisa havia mudado dentro dele. E daquele dia em diante, o Sr. Scrooge decidiu dedicar a sua vida a fazer as outras pessoas felizes, se tornando um homem generoso e alegre, que compartilhou sua riqueza e a recém-descoberta felicidade com todos. Ellie, essa foi uma história maravilhosa! E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com a moral dessa história, não é? É minha! Essa não! Mas... mas... por favor! Por favor! Pocoyo! Pato! Pato! Eu gostaria de saber o que mais podemos fazer para agradar esses dois. A história contada por Ellie deu a ela uma boa ideia. Bom, eu acho que é hora de ir para a cama. Já tivemos muitas brigas por hoje. Opa! 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 É! 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 É minha! Olha só! É o fantasma da história! E ele veio anunciar a visita dos fantasmas dos natais passados! Agora estamos no passado, quando vocês ainda eram bebezinhos! Bebê Pato e Bebê Pocoyo! Tchau! 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 Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonicita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador! Sonicita, você é o fantasma do Natal Futuro? Pocoyo, acho que estamos no futuro. Cadê o pato? Pocoyo, eu acho que o pato não estará aqui no próximo Natal. Vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente pra você. Pocoyo, é a sua bola. Pocoyo, parece que tudo isso foi um pesadelo. Opa, 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 opa. Pocoyo, pã, opa. Pocoyo, pã... Ele vai falar algo muito importante. Me desculpa, ele. Excelente! Somos todos amigos novamente. Parece que o Pato e o Pocoyo querem se desculpar com todos. Vamos brincar com o Póla! Isso é ótimo! Amigos novamente! Ah não! Só faltava essa. E este é o fim desta linda história. Um Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! Mistério do Monstro Olá, Pocoyo! Oi! O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro! Minha nossa! É um desenho muito assustador, Pocoyo! Eu, eu levei o maior susto! O que você vai fazer com esse monstro? Vou! Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie! Olá, Ellie! Ellie, veja! Um monstro! Ah, claro! De pernas azuis! Você reconheceu as pernas, não é? Hum, algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo de um monstro? Não! É verdade! Ela está só fingindo! Não fique chateado, Pocoyo! O seu monstro é muito assustador! Oh, aterrorizante! Socorro! Socorro! Monstro! 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 Socorro! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato! Quem sabe tem mesmo um monstro! Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Ah, parece que também é difícil assustar o Pato! Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom! A caixa do Pocoyo foi parar com a sonequita! Ele, Pato, esse não é o Pocoyo! Acreditem em mim! Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa! Coitada da sonequita! Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa! A caixa do Pocoyo! Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar Mas eles acham que você é um monstro Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro Você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone! Alô? Patô? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa Sim, Soninho É a Sonequita que está dentro da caixa Ainda bem que você descobriu Pocoyo, Elie e Pato Não fiquem com medo Não é um monstro de verdade Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa Então, como podem ver O monstro, na verdade, não era um monstro Era a Sonequita o tempo todo Ah, meu Deus! Ah, entendi Que divertido! Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro Um viva para caixas de monstro Um viva para os amigos Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Colorindo o meu mundo Ah, aí está o Pocoyo Olá! Oi! Ah, que brinquedos bonitos E que cores legais eles têm O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Hum, isso parece muito interessante Botões! Sim, por que não? Tente! Aperte um desses botões Vamos ver o que acontece Veja só isso! O seu trem ficou vermelho Veja isso! Ah! O que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo Que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões Sim, eu acho que vocês estão certos Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo As cores mudam Tente apertar um outro botão, Pocoyo Sim, é isso mesmo É o brinquedo Ele muda a cor das coisas Incrível! Olá! 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 Todos os blocos ficaram vermelhos Legal! E uma nova cor para o rádio Cuidado, Pato! Minha nossa! Minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim! E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo! Comece a testar algumas cores Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo! O papel amarelo! Sim! Vamos ver quem mais! Ah, sim! A L! Vejamos então Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da L? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim! Ela é rosa! É claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal O que foi, pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Olá, L! Ah! O que você está fazendo? Está pintando? Ah, claro! Você está pintando a casa de rosa É uma cor bonita Ah, claro! Muito bonita! Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Olá! Minha nossa! Ainda falta muito para ela terminar Acho que uma ajudinha cairia bem Parece que ela adoraria ter uma ajuda Minha nossa, L! A sua casa ficou mesmo bastante rosa O que, L? O que foi? Pintar! 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 Pronto! Pronto! Uma boa lata de tinta rosa Pato, acho que a L não gostou da sua cor Pintar! Ellie insiste que você pinte a casa de rosa Não! Azul! Tchau, tchau. O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas Ellie não é tão mal assim pintar com outras cores. Pintar! Um telhado rosa, Ellie? Um telhado rosa, Ellie? Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito nisso. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha. Agora a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Pato preso Olá, Pocoyo. Oi. Ah. O que é isso? Porta. Sim. O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim. Abre a porta. Uma porta para o céu? Mas que diferente. Pato. Pato, o céu, olha. Minha nossa. O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe. É. O que será que aconteceu com o céu? Sim. O que será que aconteceu com o do céu? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba, outra porta! Caramba, outra porta! Mais portas, minha nossa! Aaaaaah! 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 Ahhh! Não, não, Pocoyo Não desista Esse barulho é conhecido Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O Pato! É o Pato! Acho que vocês estão certos Parece o Pato Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo Eli! Olá, Eli Pato, Pato! Viva! Você encontrou ele? O que foi, Eli? Você está ocupada? O que será que a Eli está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi É por isso que a Eli estava tão ocupada Ela estava preparando uma festa Que divertido Um viva para o Pocoyo Um viva por não desistir Tchau, tchau Até breve A poção do dia das bruxas Oh, monstros Gostosuras outra vez Eu entendi É dia das bruxas Que fantasias fantásticas vocês estão usando Vocês estão assustadores Olá, Eli Eli, a bruxa Está preparando uma poção assustadora De pernas de aranha Calda de lagarto E brócolis Ah, não É só uma sopa de abóbora Hum, que delícia Mais, mais, mais Ah, Pato Acho que você esqueceu da Valentina Mais Mais Olha, Pato Pessoal Um monstro Um monstro O monstro sumiu Para onde ele foi? O Pato está dizendo a verdade Eu também vi o monstro Ele era grande E assustador Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah, eles não acreditam Bom, finalmente chegou a hora Gostosuras ou travessuras? Ei 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 Olha, Fred Uma bruxa Que medo Parece que você não se assustou Fred, olha Outro monstro E este aqui é aterrorizante com essa Você realmente não se assusta facilmente, Fred Cuidado, Fred Um vampiro Ah, não É o terrível vampiro Pato Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, Valentina Olha, pessoal A gente viu o monstro de novo Vocês não vão acreditar Não, não, não Escutem Vocês precisam ouvir isso Ah, não Eles foram embora de novo Pato Me deixa explicar Eu sei quem é o monstro Não, Pato Espera Eu posso explicar tudo O monstro é Não, Pato Espera Escuta Eu sei o que está acontecendo Estou tentando dizer Que a Valentina Não, não, não Não é isso, Pato Pato O que estou tentando dizer É que o monstro é a Valentina É Eu vi a Valentina Se transformando Sim, sim, Pato É a Valentina Vamos, Valentina Mostre ao Pato Como você faz Viu só? A Valentina É o monstro Pessoal Vocês têm que acreditar na gente O monstro é a Valentina Valentina Você já sabe o que fazer Viram? Por alguma estranha razão A Valentina se transforma num monstro Depois de comer a sopa de abóbora Valentina Acho que sei qual é o problema A abóbora não te faz bem Mas não Ah, pobre Valentina Ela adora sopa de abóbora A Ellie tem razão Você pode experimentar sopa de tomate Não aconteceu nada Que ótimo A partir de agora Só sopa de tomate Para a Valentina Um viva aos amigos E um viva ao dia das bruxas Tchau, tchau Até breve Chave para tudo Olá Pocoyo Oiê Do que nós podemos brincar hoje Pocoyo? Sim, estou vendo também Pocoyo Tem alguma coisa brilhando Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave Chave Exatamente Uma chave Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave Que divertido Sim E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas Chave! Tesouro Tesouro! Lá 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 Isso é fantástico Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo Tesouro? Vamos lá, tente Bem, não vejo nenhum tesouro Mas sei que nunca vi nada assim antes Olá Tesouro 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 Bem, não tem nenhum tesouro por aqui Desculpe por acordá-la, Sonequita Chave Chave Tesouro Tesouro Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Pato! Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Pato! Pato! Pate! Pato! Pato! Desc voilà! Pato! 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 Agora eles estão no fundo do mar Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso, olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Tesouro Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas Fazendo perguntas E explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A roda do ônibus vai girando Vai girando, vai girando A roda do ônibus vai girando Pela cidade Olimpa para a brisa Olimpa para a brisa Pela cidade A roda do ônibus vai girando A roda do ônibus vai girando Vai girando Vai girando A roda do ônibus vai girando Pela cidade Pela cidade Pela cidade O balão do ônibus vai girando O balão do pocoyo Oh, vejam! Aí vem o pocoyo! E será que algum de vocês Sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão! Isso mesmo! É um balão! E é um balão bem bonito! E é um balão bem bonito! E é um balão bem bonito! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?